Hello, Hawkers! Eu ainda estou aqui na Prefeitura, onde acabou de enrolar a coletiva para a virada cultural desse ano. Estou aqui com a minha colinha e vou passar para vocês alguns tópicos interessantes que enrolaram nessa coletiva, para vocês ficarem sabendo. Maiores detalhes, claro, eu vou passar a programação toda no site do Rock na Mochila e vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, de acordo com a minha cola, eles pretendem abranger esse ano todas as faixas e gostos para todos os públicos o maior possível. Vão ter outros pontos de reunião, além do centro de São Paulo, vários CELF, SESC, Avenida Paulista, enfim, são várias atrações em cada local. O Minhocão vai fechar às 15 horas no sábado e vai ter uma programação super especial por lá. Eles resolveram diminuir o perímetro do centro da cidade. Deu problemas nas edições anteriores, como violência, então para prevenir o perímetro vai ser diminuído. Vamos ter também uma homenagem à Inesita Barroso. Sim, Inesita Barroso que faleceu. Então vai ter o Arraial São Paulo, vai ser bem legal, vai ter música caipira, uma festa junina, enfim. Ah, quem curte piano, piano na praça que faltou na edição anterior e foi muito reclamado, vai voltar para essa edição. Então, você curte games, terá um lounge de games no Vale, não, no Museu do Teatro, no Polo do Ayan Gabaú. Parque do Ibirapuera. Parque do Ibirapuera terá uma programação de 24 horas e vai ser também uma edição especial homenageando Portugal. Além de palestras, terão culinárias, degustações de vinhos e várias atividades relacionadas a esse país. Vamos ter o Dia da Música, são dois palcos no centro, diversos na Vida Paulista e todos vão ser, vão ter um foco nos artistas novos. Sobre o Sesc, todas as atrações do Sesc serão gratuitas. Ups, ups. E a partir das 17 horas do sábado, as bilheterias já estarão abertas para você retirar o seu convite. Lembrando que as atrações serão gratuitas e uma hora antes de cada atração, você irá na qualquer bilheteria e retire o convite para acessar. Acessibilidade, sim, teremos 40 atividades oferecidas para pessoas com deficiência. Linhas especiais de ônibus até os locais onde terão cada atividade. Segurança, guarda civil metropolitana, garantiu que terão 2 mil homens em parceria com a PM. Vamos ter também a viradinha, que vai estar bem bacana. Viradinha será dia 21, no domingo. Será o dia todo e será feita na biblioteca Monteiro Lobato. Vamos ter fraudários locais para as crianças dormirem, oficina para as gestantes, atividades para as mamães, para as crianças. E, para terminar, sim, eles estavam esquecendo do nosso metal, não. Mas eu fiz a pergunta sobre a campanha que rolou, que vocês podem acessar nesse vídeo. Foi bem legal, eles explicaram direitinho sobre o palco metal. Já está aqui no vídeo também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Claro, isso aqui foi só um pouquinho do que foi discutido. Eu vou deixar a programação no site. Completa, www.rocknamochila.com.br News on the road. E metal, mais uma vez, valeu banda, vocês merecem. Estamos aí, levantando a bandeira sempre. Oi, bom dia, Patrícia, do Rock na Mochila. Vocês falaram sobre o samba, o funk. E eu gostaria que falasse um pouco sobre a campanha que rolou, sobre abrirem mais espaços para o metal. E realmente agora vai ter um palco. Já foram confirmados Crision, Cosos, Viper, algumas outras bandas. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a campanha. Obrigado. Acho que ainda não é o palco de metal que todo mundo queria, que fosse 24 horas, que a gente pudesse ter todos aqueles artistas antigos que voltaram. A gente teve um big viral de muitas bandas que foram importantes nos anos 80. Mas o palco está bastante interessante. Tem Crision, tem Cosos, tem o Dr. Sim. Tem o Robertinho do Recife, que é um sujeito múltiplo. E que nos anos 80 fez um disco interessante chamado Metal Mania. Ele vem para fazer um disco de metal. E esse palco encerra com o Made in Brasil, fazendo uma homenagem aos dois cantores falecidos. O Cornelius, que já faleceu há alguns anos, que a gente queria convidar para a virada e não deu tempo. E o Percy Vaz, que era nosso colaborador, que era produtor, e que já é um curso aqui muito próximo de fazer a virada com nós, a falecida também. Boa tarde.